Esse aqui já dá pra fazer umas graças, ó. Ah, moleque, esse carro é demais, mano. Isso é louco, ó. E ficou bonito, né, mano? Vambora tirar o rachinho aí com os irmãos Amis e Jones, mano. Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Leimão. Esse agora ganhou metrados e, mano, esse é o jogo mais supermercado, velho. Mano, acabei de acordar, velho. E o Dolinho? O Dolinho jogou a bucha na minha mão aí porque eu ainda não tinha desbolimilizado, né, o link das rodas, mano. Porém, a gente tá fazendo já outro, ó, mano. Eu não achei legal, né, mano, colocar no dojão as mesmas rodas do Dash, mano, né, mano? Porém, mano, né, pro ano que é, mano, pra colocar umas rodas taludas, né, mano? Eu e meu parceiro Eric aí tamo criando vários jogos de rodas diferentes. Então eu vou disponibilizar o link das rodas do Golf aqui nesse vídeo, né, mano? Eu vou mostrar pra vocês aí as novidades. E, mano, só que é o seguinte, as próximas, mano, vai ser lá no... Eu vou mostrar o mod aqui, né, mano? E eu vou disponibilizar eles lá no outro canal, velho. Porque, se não, mano, o canal vira um canal só de mod, né, mano? E não é ideia, tá ligado? Eu não sou youtuber, rapaziada. Já vou jantando aí pra vocês, mano. Eu tô aí, tem dois meses que eu tenho esse canal aqui de games, né, mano? Meu negócio é outro, meu negócio é, mano... É o lance da vida real de modificação automotiva, né? Porque eu sou customizador. E lance de manobras, né, de moto e tal. Porém, esse é outro canal, mano. Não tem nada a ver com esse aqui. E eu não divulgo esse outro canal aqui. Porque eu não quero influenciar a rapaziadinha mais nova, beleza? Então vamos que vamos, mano. Bom, eu gostei das rodas, mano. Só que eu vou ter que dar uma aumentadinha nelas. Nesse episódio aqui, mano, ó. É domingão, né? Eu vou... Eu vou trocar aí, mano, o carburador por um carburador de corrida, né, no V8, então, mano... E ainda não tá pronto, né, o mod do motor, né, o 3D do motor, mano. Porém, né, o motor ficou louco desse carro, né, mano. Porém, o motor aí vocês vão ver que é o mesmo, né, mano. Aparência é o mesmo motor da Saveiro ou do Satsuma, né. Porém, vocês já viram aí pela Saveiro. Que a gente alterou o motor pra um motor 1.6, né, mano. E... É... Eu tô até com a chave, mano. Ó, eu tava mexendo no carro, né, mano. E aí, a gente alterou aí pro motor 1.6, né, mano. E aqui é um V8, né, mano. Só que aqui, ó, tem quatro cilindros, ó. Se a gente for dar uma olhada. Mas tá valendo? Vamos que vamos, né, mano. O importante aí... É... É que ficou bruto, né, mano. E aí, as configurações dele ficou top demais. Esse mod ficou show, mano. Gostei muito dele, velho. É, eu piro, mano. Não adianta eu piro em mod... Aí já tirando os parafusos errados aqui, né. Eu vou superar, mano. Eu vou superar aqui o seu motor, velho. Vamos que vamos, mano. Ó, é isso aí, meus brothers. Ó, troquei aí o nosso carburador, né, mano. É domingão. Eu vou dar um tempo aqui. Vou esperar virar segunda e vou levar, né, mano. Nosso dojão lá pro flertar aí. Pra tá colocando, né, velho. O... É... A relação de marcha mais longa, né, mano. Pra ser que ficou meio deficiente nessa relação aí. Então, eu vou fazer uma hora aqui. Vou cortar uma lenha aí, mano. Daqui a pouco eu volto, né. Na segunda de manhã. Pra gente tá levando o carro lá no flertar. Beleza, beleza? Vamos que vamos. É segundona, mano. É... É dez horas... Dez e dez da manhã, né, mano. Vamos dar esquentada aqui no nosso dojão. Pra deixar ele igual o Satsuma aí. Como vocês já viram, né. Quando o Satsuma ou a Saveiro, né, mano. Turbinadão. Se bem que esse carro é supercharger, né, mano. Esse carro não é turbinado. Então... Não tem muito... Vamos virar um pouco o volante aqui. Senão eu não enxergo a gente da chave, mano. Mas, ó. O jogo de roda, mano. Casou muito com ele, né, mano. E, ó. Ficou, mano. Ficou um pouco parecido com a dos... Eu gosto do Dust, mano. Porém, as talas delas são bem mais largas, né, mano. Ele tem umas talas dez aí, ó. E o carro ficou top demais, mano. Eu preciso arrumar a bagunça da minha garagem, velho. Isso é louco, mano. Bom. Vou saciar essas necessidades básicas aqui enquanto o carro esquenta, mano. E é daquele jeito, né, mano. Bom, mano. Como vocês viram aí nos outros vídeos, né, velho. A gente vai estar disponibilizando muitos mods aí, mano. Então. Já dá, mano. Já fica preparado aí, ó. Eu, mano. E o meu parceiro, o Eric. Eric Game Electro, quilometrados. É, mano. Tamo criando aí o paredão de som. O paredão de som vai sair lá no canal dele, viu, mano. Eu vou apresentar ele aqui. Mas a gente vai mostrar... Ele vai mostrar como é que instala lá. Né, mano. A parte de configuração, a parte de instalação. Essas rodas aí do Golf, mano. Já é mais fácil de instalar. Já tá mais fácil. Porém, né, mano. Não é tão simples assim. Tá criando mod pra beta, velho. Então, é... É por isso aí que, né, mano. Tem esse passo a passo meio complicado. Por isso que eu não disponibilizei antes. Beleza? Tamo junto. O salve vai vir no final do vídeo, mano. E aí eu vejo o que eu tenho pra falar. Porque eu não lembro agora. E vamos que vamos, mano. Esse calabizinho, se você não solta o avogador, ele não vai, mano. A direção dele tá durona, mano. Ó. Normal, né, velho. E ele tá turbo, mano. Eu tô ligado, né, velho. Falei louco, mano. O supercharger virou um turbão, mano. O supercharger tá espirrando, velho. Vai vendo. Ó. Tá devagar, né, moleque, cara. Aqui o bagulho é louco, né, mano. Vai, nós vamos desligar o farol, velho. Porque a última vez o Flertari não desligou, né, mano. E deu no que deu, né, velho. Vamos deixar tudo desligadinho aqui. Tamo com uma graninha legal aí, como vocês viram, né, velho. É. Na nossa série de vida real aí, né, mano. Na nossa série de vida real aí, né, mano. A gente veio com uns dólares, então fui lá e troquei. Olha, tem uns leite aqui, mano. Vai vendo. Deve ter caído do... Do assaveiro, né, mano. Ó, vou jogar isso pra lá, mano. Você é louco, mas olha meu carro. Tá devagar, né, mano. Você é louco, né, mano. A 3.700, mano, é a relação mais longa do jogo, tá, rapaziada. Então, o body kit eu não tenho que arrumar nada. Aqui eu não vou fazer nada. Não vou mesmo polir as rodas, mas as rodas tá zero, né, mano. Acabamos de colocar essas rodas aí, então eu não vou polir. Ó, pras rodas, mano, já vou dar o toque pra vocês. Pras rodas casarem, ficarem legais, né, mano. Senão vai ficar bugadão. Esses três pneus aqui não viram. Então vocês têm que colocar esses pneus aqui em todo o mod de roda que a gente lançar, beleza? Como que vamos? Obrigado, mano. Outro bug que dá... Quando você troca as rodas, velho, não adianta. É igual os BBS, qualquer roda, mano. Porque você acaba alterando o arquivo do jogo, né, mano. Então dá esse bugzinho aqui, ó. Mas isso é facinho de resolver. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam, beleza? Aí, resolvido, mano. Beleza? Qualquer dúvida aí, vocês me perguntam. Mas é só usar o MS Turner, beleza, beleza, mano? Pode ver aí que pelo MS Turner, vocês conseguem estar alterando qualquer roda. Então, ó, coloquei aí uma roda de cada no dojão, né, mano? Pra vocês estarem vendo a diferença aí. Bora lá, né, mano? Os vidros dos carros, mano. Todos eles aí, ó, a gente já modificou também, mano. Então o bagulho ficou louco. Limpei os vidros porque, mano, eu tenho mó neura, velho. Com esse bagulho de vidro, mano. Pode ver, o que eu falei do câmbio, mano? É isso aí, ó. Eu mudei o câmbio borboleta, né, ó. Pra tá andando no Dust, mano, é melhor, tá ligado? E no carro do Flair tá a mesma coisa, né, mano? Falou, rapaziada, eu fui. Vamos tirar aquele rachinha maroto, mano? Eu já venho com uns perguntas e respostas aí do final do vídeo. Isso é louco, mano. Esse carro aqui, qualquer coisa, ele quer sair de traseira, velho. Ó, mano, mudei de ideia, velho. Eu vou tirar a rachinha, mano, com o carro do... Com o nosso carro, né, mano? Então, o que eu fiz? Vim aqui pra casa, vou deixar o carro do Flair tá aqui, mano. A banheira atômica, né, mano? O carro não é nosso, né, mano? Vocês estão ligados, bagulho é louco, mano. Ó o avião passando aí, ó. E bora, né, mano? Tirar a rachinha, ó. Com o danse esméia. E vocês me falam qual conta ficou melhor no danse, né, mano? Eu já sei a resposta, velho. Porém, aqui, mano, ó. Ele já tá mais baixo. Então, mano, vocês estão ligados, né? O mod foi atualizado, mano. Então, ó. Ele já fecha a porta com o mesmo botão. Ele liga de primeira. Beleza. Bateu, pegou de primeira. O cinto funcional. E aqui o painel é a mesma coisa, ó, mano. Como eu já mostrei, né, velho? O painel é funcional também, ó. Bora lá, né, mano? Esse aqui já, mano. O bagulho é louco, mano. Esse aqui já dá pra fazer umas graças, ó. Ah, moleque, esse carro é demais, mano. Isso é louco, ó. E ficou bonito, né, mano? Vambora tirar o rastinho aí com os irmãos Amis e Jones, mano. Os irmãos Umarautas. E aí? Tchau, tchau, tchau. E aí? Vamos lá. Vamos lá. É daquele jeito, tá ligado? Veio, entra, mano. Ele ainda não abre os vidros também. Isso aí eu nem testei pra falar a verdade mesmo, mano. Já virou, mano. É louco, virou um banheirão, né, tio? O enxerro. Então, mano, só. O link das rodas tá aí na descrição do vídeo, mano. Das rodas do Golf GTI. Beleza. No final do vídeo eu vou vir com sobe os marotos. Né, mano? Vamos só tirar um rastinho aí e ver como é que... Se eu não coloquei o link, me lembra, mano. E andando ele tá, né, mano? Cê é louco. Vale, só falta mesmo o retrovisor, mano. Esse carro, só falta os retrovisores dele pra ficar perfeito, mano. Cê é louco, olha. Vai segurar, mano. Chegar no teimão, mano. Tem que dar uma batalha descida nesse carro aqui, velho. O maluco tá louco, mano. Ah, morri. Lembrando, mano. Ai, mano. Ele voou do nada, tio. Cê é louco, mano. Não matou não, mano. Cê é louco. É, vamos chegar causando aqui dos amizdianes. Cadê eles? Ih, mano. É eles aí, ó. Cê é louco, mano. Aí. E aí, amizdianes? Vamos, mano. Porrachinha. E aqui é o seguinte, mano. A bomba de combustível agora. Tá aí. No teimão, mano. Já mostrei isso em outro vídeo pra vocês, né, mano. Mas muita gente aí acaba passando batido nos vídeos, mano. Porém, mano. A mangueira é bem curta. Então, velho. Cê vem aqui, ó. Mano, eu preciso urgente arrumar esse save, mano. Vamos ver aqui, ó. Tá bom. Ó os loucos aí, ó. Vamos dar uma abastecidinha aqui só de leve, porque eu tô sem gasolina aí, mano. E a gente já... Só espera eles virem aí, ó. Tá bom de gasolina, senão também vai ficar pesadão, mano. Olha lá, moleque. Ó. Ah, vai vendo. Vai vendo. É o Dusty's Man com setinhas. Ah, mano. Cê é louco. Ó lá. Ó. É Dusty's Man, mano. Esse carro é fenomenal. Cê é louco, mano. Os caras tão enroscados, mano. Cô da hora, mano. Ó, cê é louco. Ó o busão. Ah, mano. Esse busão vem a milhão. Cês viram aí no último vídeo, né, mano? Olha, eu quero tirar essa seta, velho. Consegui desativar o bug das setas aí, ó. Vamos, mano. Nossa, mano. Onde o busão parou, velho? Vai vendo. Se liga. Nossa, mano. Eu vou entrar logo aqui no carro, mano. Que é o seguinte. Os caras vão tudo vir. O busão vai sair. Ah, o busão vai sair agora, né, mano? Puta, o maluco atropelou ele, mano. E aí, Victor? Eu preciso de tirar esse negócio aí, mano. Bora, né, mano? Tá louco. O busão nem saiu ainda, mano. Só o Dutchman, mano. Que eu não consegui limpar o vidro, velho. Mas o Dutchman, o vidro dele não é tão sujo assim, né, mano? Vamos buscar, né, moleque? Vamos esperar que ele não tenha comando e vamos buscar, mano. Dá uma forçadinha na barra com ele aqui, ó. Pega leve, senão ele se perde, mano. E vamos que vamos, né, moleque? É bucha, tio. Bucha é bucha, mano. Vamos esperar, vamos esperar, né, mano? Vamos esperar ele que... Essa foi muito fácil, mano. Ih, tá vindo a visão aí atrás. Vamos buscar, mano. Sai da contramão, hein, Victor, mano. É bucha, tio. Carro vindo de frente, eu já ia por outra câmera, mano. Vai vendo. Olha aí. Ih, mano, ele diminuiu. Vamos esperar, né, mano? Ah, agora eu não sei se eu pego não, hein, mano. Vamos ver, né, mano? Vai aqui. Olha o danço de uma baixinha. Ficou louco demais, é louco. Um, não sei se eu pego não, hein. Não sei se eu pego não, hein. O que é isso? A pinosa Agora esse carro mata, hein, mano Ó, tamo pegando, hein Ah, era o limite dele, mano Não vai mais que isso Mas pegamos Deu pra dar uma volta no mapa Aí deu pra dar uma brincada, né, mano Essa curvinha aqui, mano Tem que dar uma reduzidinha só E entra, mano, metendo o pé, ó Chinelando, velho E resta pra não vir ninguém de frente, mano O Evito vai entrar, mano E nós vamos tomar uma no pub e eu vou pra aqueles salves marontos, né, mano É porque a galera pergunta Ih, mano, e aí, Evito? Se roscou aí, mano, sozinho, velho Ih, mano Ô, na moral, velho Eu já te ajudei tanto aí nos vídeos, hein, mano Rapaziada, vai ficar chateada comigo Mas eu vou lá, mano Vou lá pro pub, mano Que é louco? Bora pra aqueles salves marontos, né, mano Perguntas e respostas da galera Só daquela desfilada com o Dustman aqui na frente, aqui, ó, mano Só pra gente ver ele na entrega Nossa senhora, hein, mano Ô, meus brasileiros Tô esperando o Flerta ligar aqui Enquanto o Flerta não liga, mano Vou responder a pergunta da galera, mano É... Aqui do vídeo do Vida Real, né, mano É, o vídeo que eu soltei aí hoje O pessoal gostou bastante Parece, mano Parece, eu não sei, né, mano Vocês tem que me falar aí O que vocês acharam Então, ó, Eliane Salles Gostei, mano Da hora, Eliane Aquele salve pra você Lembrando O link das rodas do GTI Tá aí na descrição do vídeo, mano Qualquer dúvida Eu respondo pra todo mundo Ou em vídeo, mano Ou aqui Por... Por mensagem, beleza? Eles são os seus alemão Quando tu tirou a barba Quando tu tirou a barba Quando eu vi Nem te reconheci Só reconheci por causa da voz Ah, mano Tá muito calor, velho Também, mano Eu não tô acostumado, né, mano Ficar sem barba, velho Ó, cê é louco, mano Eu fico meio pá, velho Mas tá muito calor, mano Eu não tô aguentando, velho Tá ligado? É, mano Aqui no Brasil O bagulho é louco, velho A gente passa um tempo fora Quando volta O bagulho fica louco, mano Fortex É... É uma opinião minha Eu acho que você poderia fazer um jogo Com... Só com um jogo completo GTA V Você criava um grupo de gravação E gravava no online Legal, boa Legal opinião, Fortex Obrigado, mano Vamos ver aí A gente... Mano Eu nem configurar o jogo Eu configurei Cês viram aí Né, a parte de gráfico Né, mano Tá passando um avião no jogo E tá passando um avião aqui, mano Bom, vamos lá O LBR Salve, salve, moleque Tamo junto Eric Gamerex Kilometrados Aí, rapaziada O link da descrição do Eric Também tá... Tá... O link do canal do Eric Tá na descrição do vídeo Tá? E, mano É muito fácil, velho Pra... Pra vocês estarem... Pra vocês estarem baixando Essas rodas aí que eu coloquei Porém As próximas, mano É... A gente vai soltar tutorial Aqui nesse canal, beleza? Então, tutorial e mod, mano Nós vamos soltar aqui Eu apresento no meu canal Mostro como funciona Mostro como é que faz Pra tá adquirindo O que tem que fazer E o Eric vem E apresenta, né Mod de instalação E outros vídeos também, mano Equipe quilometrados aí, mano Querendo fortalecer Lembrando Não somos youtubers, mano É aquilo Não temos obrigação nenhuma, velho Eu caguei pra dislike, mano Não peço like também Nos vídeos, né, velho Como todo mundo já viu Então, velho Não perde seu tempo aí, ó Dando dislike, mano Porque dislike Eu já expliquei É pra comprar Pra demonstrar conteúdo impróprio Eu não sou youtuber Meu canal não é monetizado Porque eu não quero Dinheiro do youtuber E não quero propaganda Nos meus vídeos, beleza? Também não quero cobrança, mano Eu faço o que eu faço Por gosto Por diversão É aquilo, mano Tá, você tá feliz? Amém Não tá, mano? Vai ali, ó E se desinscreve do canal Beleza? Vocês são todos muito bem-vindos A galera é muito firmeza Mas às vezes entra os molequinhos mimados Aí, mano Eu faço questão de, ó Forbante conhecer, mano Aqui não, velho Eu não sou youtuber, tio Eu sou customizador Eu tô preocupado com os carros Da minha oficina, mano Com a minha loja Não com... Isso aqui é minha diversão, mano Eu faço isso aqui Por divertimento E pra ajudar o pessoal Qualquer um dia, mano Eu também precisei de ajuda Beleza? O Pell Black White É que ele sabe, mano Eu fui, né, mano O Pell é troll, velho O Pell, o Pell Ficou da hora, mano Eu só não gostei muito Do seu Kiu-Ju, velho Seu Kiu-Ju, mano Você trolou o Bebão, mano O Bebão é meu parceiro, velho O blog fica louco, mano N Games, mano As imagens do paredão De som vai ficar top Meu sonho Saiu um mod de som Mais summer car Ou uma carretinha Mas essa imagem Que você mostrou Vai ficar top o mod Seu canal é top Com o metrário Parabéns Rumo aos dois mil inscritos Vamos junto, N Games Já já tá saindo, mano Esse mod Tá facinho de fazer Eu comecei ontem Porque a galera pediu, mano E já vai Daqui a pouco Daqui a pouco vai sair Só falta o Eric Que meteu o 3Dzão dele lá Mas já era É funcional Aí se você tiver Uma caixa de som Instalada no seu computador Beleza? O Ellerson Gameplays O alemão Ficou top vida real, cara Salve, salve Da hora, o Ellerson Beleza, né, mano Vou juntar aí os games, mano Eu gosto assim, mano Se é pra fazer vida real, mano Eu vou juntar aí, mano Vou mostrar O kit de motoca Que eu tenho Vou ensinar a galera Ó, mano Tá tocando o telefone Pera aí, rapaziada Ih, mano Será que eu já Eu flerta, velho? Ah, mano Comprar madeira, mano Tô dando salve aqui, mano Dá licença, ô madeirão Porra, mano Então, é, mano Até me perdi aqui, mano Da hora, mano Ué, desculpa aí, mano Mas, cor Legal que você gostou Vou mostrar o jogo de moto Aí que a gente tem E vou ensinar a galera A dar grau Já tem um vídeo ensinando Porém, mano Vou fazer mais um vídeo aí Com todas as motos Demorou? Samuel Driver, mano Agora tá top, mano Um monte de séries juntos Mas seria mais da hora Uma série de GTA Online Se possível Mano, demorou O problema é do GTA, mano É que assim, velho É um jogo que eu jogo muito Porque, mano É um jogo de matança Eu vou com mais uns carros, mano Mas se vocês querem Vocês estão ligados Vocês pedem aí, velho Daqui a pouco já tá saindo, mano Demorou, Samu? Tamo junto, mano Ali, mano Será que tem como gravar GTA V No PC fraco? Ali, mano O GTA V, mano Ele foi otimizado primeiro Pra PC fraco, velho Os caras, né, mano A Rockstar Ela aprimorou o GTA V Pra PC fraco mesmo Normal Tá ligado? Dá pra jogar sim, mano Porém, velho Me passa a configuração Do seu PC Eu não sou manjador, mano Se você me der um carro Eu desmonto e monto Agora, se você me der um PC, mano Eu já falei em vídeo aqui, ó Velho Eu olho aqui e falo Mano É Eu sei tirar os parafusos, né Porque, mano É igual dos carros, ó Jave de fenda Philips, né, mano Jave de 8, mano É, mano Mas o resto, velho Aquele Parte disso Ele tá ligado Mas me passa a configuração, mano Porque eu já tive, ó Em dois meses de canal Eu já tive cinco PCs diferentes, mano E eu tô chegando Numa configuração legal Hoje O nosso PC é igual do GQ, mano Igualzinho Porque eu montei o PC igual Do jeito que ele me passou A configuração Mas tá vindo aí Uma i9 E uma RTX 2080 Pra gente ver Como é que fica Mais summer car Porque eu quero ver Esse jogo rodando liso Beleza? Me passa a configuração, mano Ali, mano Eu já falei Lux Driver, né, mano Qual gravador e editor Que você usa, mano? Ó Eu tô gravando agora Pelo OBS E tô editando Esse vídeo aqui, mano Pelo Movavi Porém, eu uso muito O Action e o Sony Vegas, mano Beleza? A gente tá em fase de adaptação também Eu tô aprimorando aí Vamos ver o que que dá, né, mano É Cada dia Melhor os vídeos Espero que fique assim Certeza Vai ficar, moleque Você tá ligado Tamo junto Obrigado aí pelo carinho, mano Moisés Game Top melhor youtuber do mundo Você é louco? Eu não sou youtuber, mano Ó, vai Ó, meu coração Mano Esses comentários, velho Eu tô fazendo isso, velho É o que eu falo Eu não monetizo esse canal Por causa disso, mano Por causa desses caras Esses caras, velho Você é louco Moisés, mano Eu te amo, moleque Você ganhou, mano Ganhei meu domingo, velho GQ, mano Top Da hora, GQ Tamo junto E aí, gostou das rodas, mano? Me chama lá no particular, Doninho Que eu tenho umas Mais da hora pra você Colocar no seu Dust, mano E tem umas, mano Já que você tá com Satsuma, velho Vamos colocar umas rodas, mano Né? Top no Satsuma também Me chama no PV aí Que, mano Tá ligado? É daquele jeito O Dolinho é foda O Dolinho jogou Mó bomba, mano É domingão Mano, o único dia Que eu tinha pra dormir Quando eu entrei no YouTube, velho Todo mundo pedindo Cadê o link das rodas? Cadê o link das rodas? Eu falei Meu Deus, mano Então tá aí, rapaziada Já tô colocando Velho Não fiquem bravos comigo, mano É culpa do Dolinho, velho Que lançou, mano Obrigado, Dolinho Tamo junto Sem palavras, mano Vamos falar Ô, outra coisa, mano Que eu tinha pra falar pra vocês, mano Comprei o pacote Do Forza Horizon 4 O pacote prêmio, mano Eu e o Ronaldinho Ontem à noite, né? Trocando em terra E pra falar Vamos comprar Vamos Tava mó bica, velho O jogo tá mó bica, mano Porém, né, mano Como a gente tem uma boiada aí Por apresentar os jogos Alguns jogos aí Saiam um pouco mais barato pra gente, mano Então a gente vai ver o pacote O pacote, velho Pegamos o top, mano Top do top Que tem tudo, velho Tudo que Todas as DLC Tudo que, mano A gente pegou E vamos tá trazendo conteúdo De Forza Horizon 4 Demorou? E Dolinho Bora jogar Forza Horizon 4, mano Vamos tirar a rajinha Todo mundo aqui, ó Vamos fazer o comboio Né, mano Daquele jeito João Otávio, mano Aquele salve, irmão Tamo junto Tazo Mano Tazo Valentim Ambrósio Sim Tamo junto Tazo Valentim Eu não entendi o sim Mas tá valendo, mano Se gostou Vai Da hora Seja muito bem-vindo, irmão Desculpa aí Dá uma confundida no seu nome E pro extremo O Games que falou que gostou Da hora Rapaziada Eu vou ficando nessa Ó Dolinho já me passou essa moto aqui, mano Tô de olho nessa RD aqui, mano Só que o problema é que ela não roda na beta E a gente só grava na beta Beleza Vou ficando por aqui Obrigado, obrigado Eu fui, mano Obrigado, obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau